Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Neste ano, a diferença entre o que o Brasil vende e compra de outros países está positiva em 48 bilhões de dólares. E esse recorde histórico na balança comercial pode aumentar com uma parceria entre o governo federal e a Confederação Nacional da Indústria. O programa Rota Global oferece consultoria de graça a micro, pequenas e médias empresas que querem conquistar o mercado externo. De um pequeno comércio de bolsas, evoluiu para uma loja especializada em calçados confortáveis, com marca própria, e agora está prestes a conquistar outros países. Os calçados desta loja, em Brasília, têm venda garantida e a empresa espera que o mesmo ocorra lá fora. Em várias viagens que nós já fizemos, nós percebemos que não existe um calçado brasileiro de couro e com conforto. E para conquistar o mercado internacional, a loja criou uma marca específica para exportação. No primeiro catálogo, são mais de 50 modelos como estes, destinados ao público feminino. As vendas devem começar pelos Estados Unidos e países da América do Sul. A expectativa da empresa é que o faturamento aumente em cerca de 30%. Para isso, vai contar com a consultoria do programa Rota Global. Eu acredito que com o projeto da Rota Global, em breve, nós já estaremos embarcando algum pedido. Acreditamos muito nisso. O Rota Global é um programa executado pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que atende micro, pequenas e médias empresas interessadas em exportar. As indústrias selecionadas vão receber consultoria para construir um plano de negócios de apoio à internacionalização ou consolidação no mercado externo, e assim aumentar as vendas para outros países. As inscrições devem ser feitas pela internet até 30 de setembro. O Brasil tem um potencial enorme para se inserir no mercado externo e participar de outras cadeias comerciais. O projeto quer exatamente preparar as empresas para que elas compreendam as etapas do processo de internacionalização e tenham um plano de voo em relação a essa inserção internacional. No ano passado, mais de 25.500 empresas brasileiras exportaram. Cerca de 70% delas são micro, pequenas e médias. Mesmo sendo responsáveis por somente 5% do valor total das exportações, elas são importantes para o perfil da nossa balança comercial. Essas empresas exportadoras são essencialmente empresas industriais. Elas exportam produtos diferenciados, elas geram renda em economias regionais, isso é muito bom para o desenvolvimento regional, e também para a agregação de valor na pauta brasileira. Em grande medida, o crescimento das empresas em 2016 foi fruto do crescimento das micro e pequenas, e esse crescimento de micro e pequenas, cerca de 90% dessas empresas exportaram exclusivamente produtos industriais. Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS devem ficar atentos. O número de golpes para tirar o dinheiro dessas pessoas vem aumentando. Confira os detalhes na reportagem. Levantamento da Previdência Social aponta que os golpes e fraudes contra pensionistas do INSS vêm crescendo no Brasil. De acordo com a ouvidoria da Previdência Social, em 2016 foram registradas 948 denúncias. De janeiro até setembro deste ano, esse número já ultrapassa os 700. É em casa que as vítimas ficam mais vulneráveis. Normalmente, os criminosos aplicam golpes por telefone. Os golpistas ligam para os aposentados se passando por funcionários públicos. Tudo bem pensado. Eles têm que ficar muito atentos a ligações que eles possam vir a receber em que se promete muita coisa. Começa a ter uma ligação falando, olha, tem um dinheiro lá, não sei quantos mil reais, não sei quantas dezenas de milhares de reais disponíveis ali para você. E, além disso, ao longo da conversa, a pessoa do outro lado da linha vai falar, tudo bem, eu tenho aqui 30 mil, 40 mil reais para você. Mas só que para receber isso, você vai ter que depositar não sei quantos mil reais para a gente. Se o aposentado, o pensionista, receber uma ligação dessa, saiba de antemão que é golpe. Outra forma de aplicar golpes é por meio de cartas. É o que explica o presidente da Associação Nacional dos Aposentados. Aqui nós temos uma carta, que é da região norte, é onde uma pessoa recebeu essa carta. E o que esse escritório está dizendo que tem condições de um valor de 55 mil reais à disposição dessa pessoa. Só que essa pessoa tem que depositar em torno de 3.600 reais na conta. Para não ser vítima desse tipo de crime, basta seguir as dicas da Previdência Social. Nunca, nunca, seja o INSS, seja o Conselho de Previdência, vai ligar para alguém solicitando que se deposite dinheiro em uma determinada conta para que a pessoa venha receber um tanto superior àquilo. Ah, deposita 3 mil reais, 4 mil reais na minha conta, que aí eu te pago 20 mil, 30 mil. Isso é golpe. Isso é um criminoso, um bandido que está do outro lado tentando tirar dinheiro dessa pessoa. Caso o beneficiário seja vítima de um golpe desses, deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia e informar a ouvidoria da Previdência pelo telefone 135. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com empresários de diversos setores e também com representantes de sindicatos. Durante o encontro, Temer disse que a marca de seu governo é o diálogo. O presidente recebeu um documento com sugestões para recuperar o emprego no país. Foi uma reunião de trabalho com representantes dos trabalhadores e de empresários que apresentaram ao presidente Michel Temer uma agenda para ajudar a acelerar a retomada da economia brasileira e da geração de emprego e renda no país. O que nos une hoje aqui, todos nós, é a pauta do emprego. É a pauta de diminuirmos e eliminarmos esse desemprego, diminuirmos esses 13 milhões ou quase 13 milhões de desempregados. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. Entre as propostas, a retomada de obras públicas paralisadas. São mais de 8 mil em todo o país. A revisão de regras do seguro-desemprego, com aumento no número de parcelas e a adoção de medidas de desburocratização para facilitar a relação de pessoas e empresas com órgãos públicos. Isso reduz custos e desonera as empresas de uma série de cargas acessórias que nos retiram competitividade, que não tem nada a ver com atividade produtiva, de inovação e desenvolvimento e progresso. Os representantes de empresários e dos trabalhadores sugerem ainda a criação de um programa para a renovação da frota de veículos e de máquinas para a indústria e defendem o cumprimento das regras de conteúdo local no setor de petróleo e gás e a aprovação de uma proposta intermediária para o refinanciamento de impostos atrasados. Outra sugestão é para ajudar a destravar o crédito no país com o aumento das operações de financiamento por parte de bancos públicos, especialmente em linhas voltadas para o consumo, micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. Depois de ouvir as propostas, o governo disse que todas serão analisadas, mas que já vem trabalhando em cima de boa parte das medidas apresentadas. Continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal importante, mas também na agenda microeconômica e, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança, porque o país está na direção certa e o nosso compromisso é mantê-lo nessa direção. Ao encerrar a reunião, o presidente Michel Temer afirmou que o diálogo é fundamental para a democracia. É uma coisa muito importante no país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem, não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto